e aí o rei hello everybody eu sou adir ferreira e hoje nós vamos ter mais uma dica de inglês aqui no vídeo eu quero pedir desculpa já pela voz fanhosa eu tomei gripado mudança de clima alergia esse tipo de coisa que você já conhece tá um leitor me escreveu a chorar nas pitangas fosse adir eu não consigo praticar inglês o speaking a forma oral porque eu não tenho com quem praticar aí eu disse pra ele eu já passei por isso também quando eu era adolescente não tinha internet não tinha esse monte de recurso que tem hoje pra você interagir com as pessoas e eu desenvolvi uma técnica muito minha eu adaptei que se chama entrevista eu imaginava que eu tava num programa de entrevistas tipo do joe soares e que o joe soares ou algum outro entrevistador ia me perguntar as coisas da minha vida então qual o seu nome onde você mora que você faz que tipo de coisa você gosta de fazer no seu tempo livre o que você acha desse ou daquele assunto enfim tá então essa é uma técnica que me ajuda até hoje quando estou estudando francês alemão tá eu ainda faço esse tipo de exercício e o legal é que você pode prever o tipo de pergunta que as pessoas vão te fazer no futuro por exemplo vamos supor que você vai viajar você vai fazer uma viagem de turismo por um lugar que fala inglês e os estados unidos a inglaterra caradá o ever i don't care você vai é prever o tipo de conversa que você pode ter por exemplo numa cafeteria numa dela e no restaurante você vai no correio você vai também comprar um ingresso para broadway entendeu então você pode já maquinar tudo isso na sua cabeça na hora que você chegar lá para realmente fazer esse tipo de interação você já vai estar preparado tá e uma coisa que muito professor faz espero que faça o mesmo você vai antecipar os problemas por exemplo quando a gente prepara uma aula a gente elenca tudo o que vai acontecer os tópicos a atividade que acontece antes a depois do mês e tal e a gente vai antever o e antecipar problemas a gente vai antecipar os problemas e é isso que você pode fazer também quando for falar inglês porque você pode se deparar com uma resposta que não seja que você tava procurando ou alguém que não fala inglês tão bem como é muito caso de de pessoas no táxi no uber a pessoas que te ajudam no hotel etc e tal então tem muita gente que fala inglês que não é do país de língua inglesa tá então você vai meter as caras você vai fazer o que você tem que fazer tá e vai speak english e não tenha medo não tenha vergonha porque muita gente é monolíngue muita gente não tá fazendo o mesmo esforço que você tá fazendo para aprender uma língua tá eu te parabenizo por isso se você gostou do vídeo dá um joinha aqui embaixo ó aqui e se cadastra no nosso canal tá algum lugar aqui eu não sei na hora que vai no ar tá e se você gostou muito compartilha com a sua rede social no seu Twitter no seu Facebook e cadastre-se para receber as dicas grátis aqui no inscreva-se jóia boa Páscoa para você a gente se vê em breve take care and see you next time